E vamos aos temas do Rai-X Sporting de hoje. O Sporting regressou aos triunfos na Liga Portuguesa, bateu esta segunda-feira o Boa Vista por 3-0 no estádio do Bessa, com o Mateus Nunes, um autogolo e Bruno Tabata a garantirem os três pontos para a formação leonina. O Leão capitalizou o triunfo diante do Boa Vista e está cada vez mais perto da Liga dos Campeões, numa jornada em que os dois principais rivais perderam pontos. O Sporting aproximou-se do primeiro lugar e afastou-se do Benfica. Está agora a um ponto de garantir a qualificação para a Liga Milionária. O Sporting despediu-se da Taça de Portugal depois de perder com o Futebol Clube do Porto no estádio do Dragão. Foi mais um jogo com casos de arbitragem e polémica à mistura que vão estar em análise neste Rai-X Sporting. Miguel Braga, Manuel Fernandes, João Oliveira e Pedro Azevedo são os habituais convidados deste Rai-X Sporting. Miguel, vamos às perguntas rápidas. Antes de mais, muito boa noite. E vamos falar do que falta do campeonato. Três jornadas até ao fim do campeonato e o Sporting com nove pontos para arrecadar. Mas em conferência de imprensa voltou a ser falado o tema de Slimani com Rubana Morim a garantir e passo a citar tudo o que tinha a dizer disse à direcção e ao Slimani na cara. Rubana Morim, tem total apoio nestas decisões que toma também? Boa noite novamente. Eu diria que o Slimani é um assunto encerrado e bastante bem explicado pelo nosso treinador. Eu acho que temos, como tu disse, muito bem, temos três jogos por a frente e o foco tem que estar aí e todo o grupo está concentrado na conquista desses nove pontos. Manuel, muito boa noite. Boa noite a todos. O Sporting ficou mais perto de que objetivo com esta vitória no Bessa e após esta jornada? Ficou mais perto de assegurar a presença na Champions. Isso é um facto, mas também é evidente que são seis pontos em três jogos, não é fácil uma equipe a perdê-los. Mas vamos tentar ganhar os nossos três jogos. Joel de Bessa, mais uma vez, muito boa noite. A exibição de João Palinha garante o regresso às boas prestações do médio frente ao Boa Vista. Boa noite. Sem dúvidas, João Palinha teve uma exibição muito, muito positiva e mais à frente vou ter a oportunidade de falar isso no RAI-X jogo, porque realmente ele teve, a parte também com o Manoel Lugar e também com o Matheus Nunes, uma preponderância muito grande na manobra ofensiva do clube. Pedro Azevedo, boa noite também para ti. Mais um fim de semana com outro clube, novamente a criticar o papel do vídeo-árbitro. Pedro, qual é a tua opinião sobre este tema? Bom, mais do que questionar o papel do vídeo-árbitro, o Benfica questiona-se o papel do VAR é somente prejudicar o clube. Creio que este tipo de estratégia de comunicação já claramente não serve para influenciar os árbitros. Também não serve para enganar os adeptos. O VAR é uma boa ferramenta, ajudou a retificar muitos lances capitais mal decididos em campo. E apesar de necessitar de melhorias, é benéfico, é importante. Portanto, este tipo de comunicação não faz qualquer sentido. Muito bem, e vamos dar início ao RAI-X Sporting. E começamos pela voz do treinador do Sporting, Ruben Amorim. Fomos mais a equipa que costumamos ser. Não fomos assim tão agressivos na chegada à área, porque conseguimos lá chegar com a bola e não fomos tão agressivos. Tivemos várias bolas na primeira parte em que quer o Marcos, quer o Pote, quer o Pablo, de frente para a defesa do Boa Vista. E não costuma ser normal, porque o Boa Vista tentou-nos pressionar um bocadinho mais subido. E com essa dinâmica criámos ali problemas. Depois surgiu o golo, numa das poucas oportunidades que tivemos. Mas tivemos sempre o controle do jogo. Voltámos a ter outra do Pablo. Depois, na segunda parte, controlámos melhor o jogo. Arranjámos mais espaço. Não deixámos sair. E o Boa Vista não saiu com grande perigo. Mas o Gorreia criou-nos algumas dificuldades, porque baixava muito para defender. E quando agarrava na bola, teve uma grande capacidade de conduzir a bola. E vinha lançado. E as nossas defesas com dificuldade. E o próprio pai lhe ajudava muito ali. Na segunda parte, isso já não aconteceu. Controlámos claramente o jogo. Criámos também oportunidades. E os jogadores que entraram, ajudaram bastante a equipa. Todos eles. O Manu deu estabilidade. O Dani deu a qualidade que costuma dar. O Tabata, todas as vezes que entra, estamos sempre a falar do mesmo. E o Vinagre também, muito agressivo na procura de espaço. A chegar à área. A ganhar cantos. E, portanto, correu bem. E fomos aquela equipa que costumamos ser. Poucas oportunidades para o Boa Vista. Criámos as nossas oportunidades. Fomos bastante competentes hoje. Boa Vista 0, Sporting 3. Os Leões estão de regresso aos triunfos. E Miguel Braga, uma equipa do Sporting que reagiu às derrotas. E que está de regresso aos triunfos. Sim. Eu acho que foi muito do Sporting que nos habituou esta época. E que nos habituou com o Ruben à frente. Ou seja, de facto, não demos muitas oportunidades ao Boa Vista. Circulámos muito bem a bola. E tivemos, desta vez, também algumas... Eu ia enumerar. Só que acho que corria o perigo de enumerar praticamente metade da equipa. E parecia que a outra não tinha jogado bem. E por isso, não vou fazer isso. Mas acho que tivemos vários jogadores a muito bom nível. Tanto que... Enfim, os jornais esportivos não davam todos ao mesmo jogador o homem do jogo. A Sporting V dá outro porque eu acho que fez parte dessa nossa exibição. Eu também acho que é bom quando assim é. Porque temos vários jogadores em várias posições nucleares a dar resposta. E diria que foi praticamente um jogo de sentido único. E foi bom ver o Mateus Nunes a voltar aos golos. Foi muito bom ver a circulação de bola. E também concordo com o que o João Olivensa estava a dizer no início. Foi bom também ver o João Pelhinha a varrer o meio-campo. Como isto está a dizer em bom português. Manuel, é bom quando assim é. E pegar nisto que estávamos aqui a falar. De que é bom destacar mais do que um jogador vários jogadores. Porque a exibição do Sporting melhorou em relação aos jogos anteriores. O que é que considerou que melhorou. E qual é a sua opinião sobre este regresso às vitórias do Sporting. E se ficou alheio àquilo que se tinha passado em jogos anteriores. Não, naturalmente que eu gostei muito. Gostei muito. Esta exibição do Sporting foi aquela exibição que o Sporting nos habituou ao longo. Desde que Rubem da Mourinho cá está. E depois de um mau jogo que fizemos. E temos todos que compreender que fizemos um mau jogo. Esta resposta foi excelente. Foi excelente porquê? Porque faltam três jornadas e é importante conquistá-las. E os jogadores sentiram que, de facto, aquele jogo que jogámos contra uma equipa que se defendeu, que é o Benfica, não correu mal. Mas penso que os jogadores do Sporting faltou-lhes ali a criatividade. E hoje não. E não é fácil ganhar no Bessa. Eu o vi e ainda me lembro do jogo do Porto. E o Porto ganhou lá com muita dificuldade. E o Benfica perdeu no início do campeonato. Pois foi. Não, este ano não sei. Não este ano. O ano passado perdeu. O ano passado perdeu. Mas eu estou... E portanto, eu acho que a exibição, como o Miguel disse muito bem, o Palhinha estávamos um pouco apreensivos. Porque as pessoas duas vezes não compreendem que um jogador precisa testar bem fisicamente. E o Palhinha, com as paragens que teve, naturalmente que teve ali uma ou outra oscilação. Mas agora respondeu positivamente. Outra coisa foi o Coates, que no último jogo não esteve tão bem. E o Coates é importante a comandar aquela equipa. O Coates esteve sereno, tranquilo, concentrado. Fez uns cortes incríveis durante o jogo. Lógico. Sempre concentrado. É aquilo que ele desabituou. E portanto, mas não quer realçar, não quer individualizar. Acho que a equipa esteve toda bem. Coletivamente, muito forte. Com dinâmicas e os três avançados. Uns jogámos melhor que outros, em termos de criatividade. Mas trabalharam os três para que os dois homens que jogassem no meio-campo não tivessem tantos problemas. Portanto, é assim que Rubem Damorim quer. E acho que o Sporting teve uma vitória categórica e justíssima. Miguel, a equipa voltou a mostrar fibra de campeão e respondeu aos deslizes dos adversários nesta jornada. Sim, eu acho que a equipa, se há coisa que esta equipa tem provado ao longo do tempo, é que tem essa fibra e tem essa capacidade de acreditar. E de cada vez que as coisas podem não correr como planeadas, aproveita os jogos seguintes para dar uma boa resposta. E sem acusar pressão? Sim, eu acho que sim. Tínhamos algumas. Poderíamos ter acusado a pressão, exatamente, por saber os resultados dos nossos rivais antes de entrarmos em campo. Só que eu acho que isso motiva, por um lado, e acho que esta equipa tem essa capacidade de luta constante e de pressão constante. Ainda no outro dia, também, o nosso treinador dizia relativamente a um jogador que podia não estar tão inspirado, mas que depois há o outro trabalho fora a inspiração, que de facto todos os jogadores, eu acho que lutam muito para conseguir dar essa resposta. E acho que tem uma ótima fibra e que tem demonstrado isso semana após semana e é exatamente isso que os Sportingistas esperam deles. Bom, esta foi uma jornada em que o Futebol Clube do Porto sofre a primeira derrota na Liga em Braga e vê também, por isso, consequentemente, o Sporting a aproximar-se do primeiro lugar. Mas este foi um jogo que teve também consequências no final dessa partida. Esperas que essas consequências, a nível disciplinar, desses mesmos comportamentos e dessas declarações a final do jogo com o Braga surjam e quando? Não foram só declarações, também foram algumas ações. Sim, comportamentos. E é de facto estranho, para não dizer outra coisa, que cada vez que o Futebol Clube do Porto perde pontos, temos este espetáculo didático, familiar e interessante para mostrar ao público português. Eu acho que é impossível falarmos de Sérgio Conceição e de Luís Gonçalves e de Pepe e não falar do Conselho de Disciplina, porque comecemos pelo treinador do Futebol Clube do Porto, recordando que o Nuno Santos foi suspenso por um jogo por insultar um colega. O Mateus Reis foi suspenso por um jogo porque fez um gesto a um colega. E agora o que é que vimos? O treinador, o líder da equipa, a figura central do balneário, a insultar, a gozar e a enchevalhar um árbitro de propósito. Não foi uma coisa sem querer, não foi uma coisa do momento, foi uma coisa onde ele vai falar com a equipa da arbitragem, fala a um, quando digo fala, é dar um passo ao bem a um dos árbitros assistentes e a seguir estende a mão para o Hugo Miguel para, a passanha em consequência, a retirar e depois dizer alguma coisa que nós não sabemos o que é que é, porque a realização, apesar das várias câmaras que estavam no estádio, apenas nos mostrou a imagem do Sérgio Conceição de Costas, porque possivelmente estaria a dizer ao Hugo Miguel que não lhe tinha falado porque ele, enfim, gostava muito dele, etc, etc. Eu acho que nós temos que pensar que o árbitro é a figura da autoridade, é a figura, enfim, é a figura da isenção, é uma figura que vermos um treinador de uma equipa a fazer o que ele fez e não há consequências, não há castigo. Quanto tempo é que agora vamos esperar para que seja aplicada qualquer coisa ao Sérgio Conceição? Também, se calhar, vão começar outras pessoas a dizer que são, enfim, os diretores de comunicação e que são os outros clubes que dizem muitas coisas mal, mas a grande verdade é que cada vez que o Futebol Clube do Porto perde pontos, assistimos a este espetáculo, enfim, que mais uma vez vou tentar não adjetivar. Já o Luís Gonçalves, administrador do Futebol Clube do Porto, demonstrou que a Federação Portuguesa de Futebol esteve muito bem em não só pôr à decisão do TAD, ele está sempre disponível, no fundo, para fazer este espetáculo de intimidação e de perseguição e de insultos. Estamos a falar de uma pessoa que regressou ao futebol português em 2016 e desde então, todos os anos, podia ser uma coisa só de vez em quando, todos os anos tem expulsões. E regra geral com árbitros metidos à mistura. Isto é para quê? Até quando é que vamos continuar a deixar que este espetáculo degradante se passe no futebol português? É que é uma coisa que eu acho que nos deveríamos interrogar. A propósito de quê? Será que há uma esperança que, durante as férias, porque, pelos vistos, vai cumprir o castigo nas férias, não é? Vão, se calhar, acrescentar mais uns dias, ele vai ter umas férias muito grandes, que ele, durante as férias, vai meditar e vai pensar que não poderá fazer isto na próxima época? Não sei. E depois ainda tivemos o capitão do Futebol Clube do Porto, a quem a Federação também não se opôs, do seu castigo. Vimos o capitão, enfim, a vir com esta narrativa completamente tendenciosa de falar em três penaltis. visual, que é uma visão completamente distorcida da vida e que, mais uma vez, a minha pergunta é haverá consequências para o administrador, para o treinador e para o capitão do Futebol Clube do Porto? Ou, pelo contrário, enfim, estamos nesta fase onde se pode dizer todas estas coisas? E faz-me confusão. Além do mais, esta personalização e este ataque foi feito ao Hugo Miguel quando, não foi há 10 anos, foi esta época, se bem me lembro, o Futebol Clube do Porto ganhou o 3-1 ao Benfica com um golo do Fábio Vieira, que deu um jeitinho com a mão, e o árbitro era o Hugo Miguel. E aí não vi o Sérgio Conceição e o Futebol Clube do Porto muito indignado. E temos que perceber uma coisa. Houve jogadores, ou até, não sei, mas elementos do Futebol Clube do Porto a agarrar o treinador e o administrador. Que é o quê? Bater no árbitro? É que nós estamos a ser cúmplices todos de um comportamento e de uma situação que, de facto, é intimidatória para os árbitros e, enfim, e deixará marcas. E as marcas deixam depois. São aquelas discussões que nós temos todas as semanas sobre o que é que umas coisas são marcadas a uns e não são marcadas a outros. Agora, que foi um espetáculo deplorável, foi com certeza. Manuel, concorda com esta última expressão também aqui do Miguel? Concordo e colaboro com tudo, do que o Miguel disse. E digo mais. É triste ver um chefe de uma equipa, um chefe de família, ter uma atitude. Eu, pessoalmente, nunca faria uma situação dessas, independentemente de me sentir prejudicado ou não prejudicado. Porquê? Porque nós, os pais, temos que dar exemplos aos nossos filhos. E como é que isto só acontece porque o filho do Sérgio Conceição, isso custou-me tanto, doeu-me tanto, que ainda hoje não me esquece do gesto dele. Um jogador do Sporting, chamado Pedro Porro, foi cumprimental, como eles não ganharam, foi cumprimental, educadamente, esticou-lhe a mão e ele virou a cara e cuspiu para o lado. Se cumprimentaram. Portanto, isto é exemplos que vêm de cima. Os filhos são os nossos exemplos. E nós temos que dar exemplos. E, portanto, eu acho que foi muito triste o que o treinador do Porto fez neste método. Mas eu vou dizer mais. Eu vou dizer mais. No jogo do Sporting para a Taça com o Porto, isto é a realidade que se passa nesta equipa de futebol do Porto este ano e há muitos anos. É. Eu apontei. E quem quiser que vá ver o jogo? Porque o jogo está... Aos dois minutos, simulação vergonhosa de pé. Aos três minutos, Ivanilson simulou e devia ter levado a amarelo. Uma simulação ridícula. Aos vinte e dois minutos, Tareme pisou o net e nada. Mas isso eu só estou a falar nas simulações. Aos vinte e quatro, mais um toque de Gonçalo e Nócio, Ivanilson simulou e levou a amarelo. Aos vinte e nove, simulação ridícula de Fábio Vieira, o miúdo que é um excelente jogador e só simula. Só está preocupado em simular, não em jogar. Aos 31 minutos, amarelo, por simulação, a Ivanilson. Tareme o segundo, se ele leva o primeiro. E os árbitros têm que começar a fazer isto. Quando há uma simulação escandalosa, é amarelo. É assim que se faz na Inglaterra. Na Inglaterra evitam de mostrar amarelos. Mas em batutice, em batutice, mostram sempre. Manuel, mas nós já vamos falar sobre todas essas situações. Portanto, isto é o que o Porto quer. O Porto intimida as pessoas assim, pressiona. O árbitro na marca uma vez, na marca duas, cai o público todo em cima e os árbitros depois limitam-se, ficam limitados nas decisões. Portanto, eu acho que o Porto tem uma equipa muito boa para jogar futebol, não precisa destes favores e eu acho que isto está no ADN deles. Portanto, eu acho que o Sporting, o Porto, neste jogo, neste jogo, eu vi, eu não tinha visto a primeira parte. Estive numa festa do meu filho e não vi a primeira parte. Vi a segunda. Cheguei a casa e vi a segunda. Mas hoje fui ver a primeira parte. Fui ver a primeira parte. E, aos três minutos, há um lance em que o jogador ganha a posição, o Edmilson, mas cruzou a bola à vontade. Portanto, ele não foi impedido de dar a bola, ele deu a bola para o Taremi, mas viu um jogador de Braga, de carrinho, tirou-lhe a bola pela frente. Portanto, ele não foi impedido. Depois é que houve o contacto. Portanto, isto nunca é penalti em lado nenhum. E eles estão-se a agarrar a isto. Logo nesse canto, mesmo nesse canto, que seguiu, o canto, a bola a um jogador que desvia e a bola bate no braço. O Hugo Miguel só tinha que não marcar. Porque aquilo é casual. É casual. E o terceiro lance que eles falam muito é o Taremi, que o jogador vai de costas e de facto toca no gêmeo do jogador. Mas vai de costas a uma bola que veio para o ar, o Taremi vira-se e ele com o pé toca-lhe. Não há um penalti. Isto na Inglaterra, ninguém marcava um penalti destes. E o Hugo Miguel esteve muito bem nessas decisões com o VAR. Com o homem do VAR. Portanto, a falar em VARs, se nós fomos a falar do que o Porto já beneficiou connosco, Sporting, é ridículo. Isso é que é ridículo. o Sporting com o coax leva um soco na cara e ninguém diz que não é nada. Era penalti e expulsão do Pepe. O Taremi empurra com toda a força. Ainda esta semana houve um penalti assim. Foi com o Sporting. Empurra. Já lá vamos aí. Já lá. Mas empurra e não fazem nada. No Estoril, o Porto está a perder 2-1. Um canto que o Rui Font aparece pela frente do Goiz, sem fazer falta nenhuma, o árbitro tendo lá o golo. E quem era o VAR desse jogo? Quem era? Arturo Soares Dias. Portanto, o Porto está a estar prejudicado. Que sejam campeões, que se forem campeões, há uma coisa que eu nunca irei dar ao Porto. É os parabéns. porque o Porto já perdeu à minha frente com o Sporting Taças, perdeu para o campeonato algumas vezes e nunca, nunca reconheceu a superioridade dos outros. É sempre por isto, por Aguil, por Aguil, nunca dá mérito aos outros. E isso é uma doença que eles têm. Muito bem. Miguel, relativamente aos castigos, acredita que ainda vão sair nesta edição do campeonato? Eu acho que nesta fase acredito em tudo, até no Pai Natal, mas vamos ver o que é que se passa. Quanto ao futebol do Porto, vai continuar a ter alguma dificuldade em lidar com... Eu não sei como é que vai ser o futuro, não faço a mínima ideia nem faço futurologia. Sei que nos últimos tempos cada vez que perdem pontos, ou seja, não é preciso perder jogos, cada vez que perdem pontos, vemos isto acontecer. Já tivemos vários exemplos, infelizmente. Agora, se as coisas deviam mudar, com certeza. Se as entidades competentes para forçar essa mudança se deveriam agir, com certeza. Vamos ver. Vamos aguardar serenamente. Vamos, sim, senhor. E vamos agora também ao Raio X Arbitragem. Pedro Azevedo é chamado a jogo e vamos começar com o encontro entre o Boa Vista e o Sporting. Vamos ao minuto 34, queda de Eduardo Zanária após lance com a Abascal. Existiu infração para grande penalidade? Não. Neste primeiro lance o Edwards e o Abascal tentam jogar a bola. O Abascal consegue antecipar-se. Apesar de haver contacto, é um contacto sem infração, portanto, decisão correta aqui do árbitro ao deixar prosseguir o jogo. Passamos para o minuto 51, mais um lance que envolve Edwards. Sim. Novamente o Abascal, curiosamente, com o Edwards também. O Abascal puxa o Edwards, que cai dentro da área do Boa Vista. no entanto, o puxão dá-se ainda fora da área, apesar da queda seja dentro da área. Portanto, não há hipótese de intervenção do VAR, dado que não estávamos aqui a discutir um pontapé de penalti. Existe infração, mas seria um pontapé livre direto à entrada da área, nada mais do que isso. Decisão errada, mas sem grande impacto. Minuto 58, golo do Sporting, o segundo. Na partida, a bola entrou na sua totalidade? Bom, é impossível garantir se a bola entra na totalidade ou não. Temos os mesmos protagonistas, curiosamente, o Edwards faz o cruzamento, o Abascal toca na tentativa de portar a jogada, toca na bola, bate no poste e entra na baliza. O árbitro assistente foi muito lesto a assinalar que a bola de facto entrou totalmente na baliza, é a pessoa com a melhor colocação para poder fazer essa análise. Dado não existir tecnologia da linha de golo, teremos que aceitar a decisão do árbitro assistente como correta. Vamos ao lance da grande penalidade, o pontapé de penalti ao minuto 81. Sim, desta feita, um lance entre o Tabata e o Abascal novamente. É um lance de ataque do Sporting pela esquerda com cruzamento para a área. O Tabata tem a frente ganha e acaba por ser empurrado por Abascal, é um empurrão ostensivo, vê-se os braços do Abascal nas costas do Tabata. Portanto, numa fase inicial o Manuel Mota parece ter ali um período de hesitação, terá certamente recebido indicação por parte do árbitro assistente desta infração dentro da área e aí toma a decisão correta que é assinal ao pontapé de penalti. Estamos a falar de um lance para amarelo, dá-se a tratar de um ataque prometedor, seria uma clara oportunidade de golo se o Tabata tivesse a bola controlada que não era o caso. Minuto 90 e o último lance que temos aqui em análise nesta partida golo anulado ao Sporting. Sim, portanto, temos aqui dois momentos de análise deste lance, o primeiro um cruzamento do Tabata para o Fedal e posteriormente o cabeceamento do Fedal para o Gonçalo Inácio que introduz a bola na baliza. Portanto, o Gonçalo Inácio no momento em que o Fedal cabeceia a bola está atrás da linha da bola, portanto, nesta situação nunca poderia haver fora de jogo. no primeiro momento sim, no momento do cruzamento do Tabata para o Fedal, o Fedal encontrava-se 23 centímetros de adiantado em relação à linha defensiva do Boa Vista, portanto, boa decisão aqui da equipa de arbitragem também. Qual é a nota que dá ao árbitro nesta partida entre o Boa Vista e o Sporting? No como de geral foi uma boa arbitragem, com 16 faltas assinaladas, portanto, teve um critério largo, quer em termos disciplinares, quer em termos técnicos, nota 4 para Manuel Mota. Pedro, passamos desde já para a análise do Futebol Clube do Porto Sporting para a Taça de Portugal e com o minuto 13, com Evanilson Aqueira junto à linha lateral com a Mateus Reis por perto, Nuno Almeida mandou seguir o jogo. Sim, creio que o Manuel Fernandes teve a oportunidade já de comentar este lance, é um lance óbvio, portanto, o Mateus Reis não tem qualquer contacto com o Evanilson, o Evanilson esperava que o Mateus Reis eventualmente tocasse no seu pé ou na sua perna, mas o facto é que ainda que tocasse, não foi o caso, repito, já estaria em queda, portanto, aqui simulação clara do Evanilson. Como o Manuel Fernandes disse, bem, poderia ter visto aqui o Evanilson o primeiro amarelo, o Nuno Almeida optou por não exibir cartão nesta situação, acaba por se aceitar pela questão do critério que ele adotou ao longo de todo o jogo, só com um cartão amarelo mostrado no início do jogo e um cartão vermelho mesmo ao final, portanto, simulação clara do Evanilson, poderia de facto ter visto o amarelo, aceita-se dentro do critério que foi aplicado durante o jogo que não o tivesse. Pedro, Pedro, uma coisa é nós sermos tocados e simularmos um bocadinho, outra coisa é fazer aquilo que ele fez, já ia antes de o jogador pôr o pé, até tirou o pé, ele a mandou-se para o chão e isso é antijogo, isto é uma falta de respeito para os espectadores que estão no campo e portanto, eu acho que devia levar logo amarelo nesse balanço, não interessa aos minutos, interessa é a forma como ele simulou, que não foi um bocado se calhar para o adversário. Concordo, concordo, levando a lei à letra, o Evan Nielsen poderia perfeitamente ter visto o amarelo nesta situação, independentemente da simulação ser feita no meio campo ou dentro da área, portanto, o que está em questão não é o local da simulação, é a ação na tentativa de enganar o árbitro ao atirar-se para o chão. Pedro, vamos a outro lanço de simulação também de Evan Nielsen ao minuto 31. Sim, portanto, creio que o Manuel Fernandes também já comentou este lance. O ataque do porto pela esquerda, há um ligeiro contacto do Gonçalo Inácio, mas uma vez mais vê-se claramente que o Evan Nielsen atira-se para o chão e, portanto, aqui o Nuno Almeida não teve contemplações e agiu bem, puniu a simulação do Evan Nielsen com o cartão amarelo e assinalou pontapé livre em direto contra o Futebol Clube do Porto. Miguel, como é que viste estes dois lances de simulação que agora mencionámos, um advertido, outro não? Nós, dois especialistas de arbitragem já falaram sobre o tema e acho que deu para toda a gente ver. Infelizmente, estes dois lances não foram os únicos de simulações logo no início do jogo. É uma forma de tentar condicionar e pressionar os árbitros. Temos este exemplo também do PEP, pareceu que levou um choque elétrico. Enfim, são lances que estão deliberadamente a tentar enganar e a condicionar a ação do árbitro e da equipa adversária. Agora também queria saber a opinião do João Olivensa sobre estes dois lances que estávamos a referir do Evan Elson João. Pegando as palavras do Miguel, obviamente, com os dois especialistas é concordar como é evidente. Eu acho que este lance então que nós estamos a ver na imagem não deixa com quaisquer dúvidas. Para mim, é simulação, é para cartão. Este tipo de situações são para evitar no futebol português e nem sequer têm lugar para isso. Aliás, têm sido muitas, têm sido recorrentes ao longo da época. Os jogadores têm feito muitas simulações, muitas vezes levando os árbitros a cometer o erro de assinalar algumas faltas que não têm razão de ser. Faltas dentro da área, faltas fora da área, expulsões, outras vezes expulsões por perdoar. Recordo-me ainda daquele pisão do Coatas que foi o Coatas que levou o amarelo e não o contrário porque houve uma simulação na altura do Taremi. Portanto, isto é recorrente e isto tem que terminar. Este último jogo ficou marcado precisamente por isso. Independentemente da forma como foi jogado, isto vai, de alguma forma, estabilizando os jogadores e vai desacreditando aquilo que é o jogo em si. Portanto, não é isto que se pretende, não é isto um jogo de enorme estampa como acontece em outros campeonatos. O Manoel e bem falou em Inglaterra, mas obviamente em outros campeonatos também acontecem grandes jogos e nós não vemos isto, infelizmente. Isto é uma característica que está a ser muito vivida este ano, especialmente este ano e eu acho que só prejudica o nosso futebol porque não é atraente. Na minha ótica, é atraente, é enganador e não potencia aquilo que é depois os adaptos ir ao estádio, a sponsorização, a venda do nosso produto. Portanto, por muito que se diga, por muito que se fala e por muito que se venda, dificilmente alguém quer ver um espetáculo mentiroso. Pedro, são estes lances que acabam por dificultar também o papel do árbitro numa partida? Sim, claramente. Creio que falámos nisto na semana passada ou na semana anterior. Sejam simulações de faltas na área ou fora da área, sejam simulações de agressões, aqueles toques por vezes que há no peito e o jogador cai no chão e agarra-se à cara e rebola três ou quatro vezes, tudo isso dificulta obviamente a atuação do árbitro. Não é fácil, naquele momento o árbitro tem quase 50% de hipóteses de acertar. Se um jogador se atira para o chão num lance rápido ainda que com um pequeno contacto, o jogador manda-se falho para o chão mas existe o contacto e o árbitro tem quase 50% de hipóteses de acertar e falhar no lance. Vamos passar desde já para o próximo lance. Pedro, vamos ao minuto 37 com a queda de coatas na área do Porto. Havia infração aqui? Portanto, este lance tratou-se, na minha opinião, da grande falha nesta arbitragem de Nuno Almeida. Na minha opinião, foi uma grande arbitragem mas há aqui um erro grave e com a influência do resultado. Portanto, há um cruzamento estamos a ver as imagens o coatas vai tentar saltar o grulites coloca os braços coloca os braços em coatas e impede que o coatas consiga chegar à bola. Portanto, claramente aqui um pontapé de penalti por assinalar por agarrão do grulites ao coatas. E, Manuel, este foi um lance que acabou também por condicionar o jogo, não é? Logicamente. Que tudo poderia ter vazio. O Sporting até podia falhar o penalti, mas se as pessoas repararem a bola ainda não está ainda não está lá ainda que se ele saltasse no momento para capsear a bola ainda podia agora a bola vai a meio do caminho e ele já está a pôr as mãos no pescoço ali. Agora a bola vai lá e ele agora ainda a bola não está lá já ele está a pôr ali as mãos no pescoço e a apoiar-se nos ombros do coatas. Olha, já, já, isto é incrível, isto é uma coisa ridícula e o Pedro tem toda a razão. Acho que Nuno Almeida foi um árbitro sem medo, foi um árbitro que só pecou das exageradas simulações que fizeram, mas faltou-lhe a coragem de marcar aqui um penalti. Mas não é ele só muitos, há muitos árbitros que não têm essa coragem de marcar penaltis no estado do Dragão. Mas contra os adversários é fácil. é logo. Pedro, minuto 89, expulsão de Pedro Porro, correta a decisão? Sim, é uma decisão clara, uma decisão correta por parte de Nuno Almeida, o Porto vai sair em contra-ataque por Galeno e o Porro numa tentativa de última, numa tentativa desesperada, digamos, de tentar fazer alguma coisa para cortar o lance, acaba por atingir o Galeno na zona do tendão daqueles. Portanto, decisão clara, acertada do Nuno Almeida ao expulsar o Porro neste lance. Para finalizar a nota, Pedro. Infelizmente, pelo lance do pontapé de penalti que ficou por assinalar sobre o Coates, nota 2, ainda assim dizer que gostaríamos de ver mais arbitragens destas em Portugal. Tratou-se de um jogo entre Sporting e Porto com 25 faltas assinaladas, dois cartões, um amarelo e um vermelho. Portanto, creio que deveríamos ter mais arbitragens corajosas destas, deixar jogar, ter um critério largo em termos técnicos e disciplinares, apesar da nota 2, grande arbitragem de Nuno Almeida, exceto o lance do penalti do Coates. Muito bem. Miguel, para lá da arbitragem, o que há a retirar deste jogo no Dragão? Para lá da arbitragem, há os castigos, não é? Aqueles castigos que nós falamos, mas a verdade é que 74 dias depois do jogo, vou repetir, 74 dias depois do jogo, ainda não sabemos quais é que são as sequências das agressões que foram vítimas de vários jogadores do Sporting por membros autorizados e credenciados pelo Futebol Clube do Porto. Mas, recuando aos dias que antecederam este clássico e depois dos tais acontecimentos, o Conselho de Disciplina da Federação anunciou os castigos que ia aplicar. Tivemos logo aqui uma curiosidade, se quiser, foi que o Conselho de Disciplina decidiu-se pela mesma suspensão de forma bastante bíblica e solomónica ao Pepe e ao Tabata, apesar das circunstâncias e as posturas perante o sucedido terem sido opostas, diria. Então, anunciaram as ditas suspensões e o Futebol Clube do Porto recorreu destas decisões. O estranho, diria, é que contou com a complicidade da própria Federação que não se opôs ao decretamento de providências calculares requeridas pelo Futebol Clube do Porto. E perguntamos-nos nós, e este é um comportamento normal da Federação? É isto que a Federação faz normalmente? Não. Ou seja, eu tive, perdi algum tempo para tentar perceber o que é que a Federação tinha feito relativamente a outros jogadores e para não ser muito exaustivo, recordo que não teve essa postura com o Lucas Piazon em 2021 e que também não teve essa postura com o próprio Luís Neto em 2020. por isso eu acho que seria sempre muito interessante irmos tentar perceber por que motivos terá a Federação terá entendido a Federação que não se justificava tornar pública a sua oposição. Pelo contrário, acho que ainda para mais havendo um histórico num sentido, gostaria de saber publicamente quais foram as razões para essa mudança de estratégia. Foi por causa do clube em si? Foi porque estamos a chegar perto do verão? Foi porque agora chove? Gostaria de saber sinceramente quais é que foram essas razões. E também há aqui um caso, enfim, há uma particularidade bastante estranha. É que foi a Federação e o Conselho de Disciplina que achou por bem e que entendeu que havia necessidade de suspender preventivamente tanto o Pepe como o Luís Gonçalves. mas depois quando eles pediram para não cumprir o castigo que lhe aplicaram aceitaram. Então para que é que os quiseram castigar preventivamente? Há aqui uma parte até filosófica da coisa que é um bocadinho contraditória. Mas eu acho que o mais surreal de toda esta situação e de estarmos a discutir os castigos relativamente ao Pepe, ao Luís Gonçalves e a tudo mais é percebermos que passado 74 dias dos acontecimentos perfeitamente vergonhosos que nós vimos no Estádio do Dragão de pessoas credenciadas pelo clube a agredirem jogadores do Sporting que nada tenha acontecido. É que vermos não é que sejam coisas bonitas mas vermos picardias entre os jogadores vermos essas coisas são, enfim, até internacionalmente é habitual vermos isso. Eu tenho que puxar muito pela cabeça e mesmo puxando muito pela cabeça não me recordo ter visto nas 5, 6, 7 principais ligas o que nós vimos no final do encontro entre o 1º e o 2º classificado em que temos que perceber isto era a mesma coisa que a Inglaterra no jogo do Manchester City com o Liverpool termos visto elementos credenciados e autorizados por um do clube a bater nos outros teria acontecido qualquer coisa com certeza. Em Portugal andamos aqui a brincar aos castigos às providências cautelares etc, etc e o mais grave disto tudo o acontecimento mais grave 74 dias depois continuamos sem saber o que é que vai acontecer mais uma vez vêm as férias por isso se calhar nessa altura o nosso Conselho de Disciplina vai tentar aplicar uma medida ao Futebol Clube do Porto por causa destes acontecimentos. E vamos voltar a falar do Boa Vista Zero Sporting 3 no Raio X Jogo E vamos colocar em campo o João Alivança João Olá Lourenço outra vez sim é verdade relativamente a este último jogo queria destacar e nós temos aqui um primeiro slide destacar que o Sporting teve um comportamento em campo muito interessante nós vemos aqui o posicionamento que os jogadores adotaram muito desta vez a linha defensiva do Sporting esteve muito mais recuada dando espaço ao meio campo para poder jogar neste caso Palhinha e Mateus Nunes mas curiosamente Pedro Gonçalves jogou mais próximo do corredor esquerdo próximo do Nunes Santos e foi Sarabia e Mateus e Marcos Edwards que jogaram mais no corredor direito com Marcos Edwards sendo o jogador mais propenso a estar em zonas mais avançadas do campo aqui o trabalho fundamental de Palhinha e o trabalho fundamental de Mateus Nunes e posteriormente depois do Garte como sendo os principais veículos da equipa a levar a bola para a frente ao nível do passe já vamos mostrar à frente umas estatísticas relativamente ao passe mas este posicionamento e este espaço que o make-up do Sporting teve comparativamente com o Vukotic e com o Makubak que era o jogador do Boa Vista do make-up os dois jogadores do make-up este welp foi claramente ganho porque além de ter mais espaço tiveram muito bem posicionalmente a evitar que a equipa contrária conseguisse jogar no nosso make-up principalmente do corredor central por isso não é só o comportamento de levar a bola para a frente é também o comportamento de estar posicionalmente bem para evitar que a bola entre nos jogadores centrais independentemente do Gorreio o jogador que jogava ao extremo ser um jogador muito rápido mas jogava ao extremo jogava mais encostado ao corredor precisamente porque no espaço central havia muito pouca capacidade para jogar e daí ser determinante o posicionamento quer do Mateus quer do Palhinha e posteriormente também do Moral Lugardi o que é mais curioso é que a capacidade defensiva destes jogadores neste jogo foi fundamental e aí catapultou a equipa para o nível de confiança que habitualmente tem para conseguir jogar mais à frente e conseguir ter mais espaço para criar situações porque havia mais segurança do ponto de vista defensivo e o mais curioso é a nossa próxima imagem que eu tenho relativamente aos dados estatísticos do número de passos completados e do número de passos corretos e nós sabemos que muitas vezes os centrais têm um índice muito alto de eficácia mas os médios nem têm assim tanto nós vamos observar aqui os passos de João Palhinha que em 78 passos que fez sendo deles oito passos de longos por exemplo são passos que existem um grande passo em profundidade por exemplo João Palhinha teve 94% de eficácia de passo Matheus Nunes falhou apenas três passos de todos os que fez durante o jogo teve 93% em melhor lugar que não falhou o único passo mas o que é mais interessante é que esta capacidade de levar os jogadores para a frente foi muito interessante porque se vê que o make-up do Sporting tem níveis de acerto no passo quer em passo curto quer em passo longo muito grande e se nós virmos por exemplo porque é que o justificam sendo a exibição do João Palhinha muito positiva não só do ponto de vista defensivo mas também ofensivo porque ele apareceu muito perto de fazer um gol levando uma bola à barra teve as zonas de finalização por uma ou duas vezes também a fazer passos importantes para a finalização e o mais interessante é que os dois médios quer o Matheus Nunes quer o Mano Lugar os dois juntos não tiveram o maior número de passos que teve Palhinha no nível da sua eficácia daí a exibição do João Palhinha ter sido uma exibição de grande nível mais do que aquilo que é o habitual e daí a grande exibição que ele existiu o posicionamento depois posterior como o jogo termina não é muito diferente mas vemos aqui já Marcos Edwards assumindo uma posição mais no corredor central e já vemos aqui Daniel Bragança assumindo uma posição mais no corredor direito a recuar a apoiar mais o make-up do Mano Lugar ter Tabata também a jogar nessa posição mas uma das características que nós vemos é que o lateral do lado esquerdo quer no início do jogo com Nuno Santos quer depois com Vinagre eram sempre laterais muito propensos ofensivamente e isto deve-se muito ao posicionamento quer do Matheus Nunes com Nuno Santos fechado muito bem o corredor esquerdo com o apoio também do Pedro Gonçalves quer posteriormente com Vinagre também subido com mais capacidade devido também ao posicionamento do Manuel Lugar naquela posição também a fechar muito bem o lado e o corredor esquerdo e destacar que estes dois jogadores quer o Manuel Lugar quer o Matheus Nunes tiveram maior mais de 50% dos seus duelos ganhos do ponto de vista com os seus jogadores do desarmamento de excepção nos duelos aéreos isto deveu-se muito porque o ataque do Boa Vista muitas vezes explorava aquele corredor e o Manuel Lugar e o Matheus Nunes estiveram muito bem do ponto de vista defensivo e eu dar logo essa ênfase inicial do ponto de vista defensivo porque conseguiram evitar muitos dos seus contra-ataques adversários e muito disso foi a recuperação da bola e o lançar a bola logo indietamente à frente para conseguir obviamente ter aqui uma maior eficácia na frente foi aquilo que nós conseguimos várias situações de golo quer na primeira quer na segunda parte o como de geral o posicionamento mais avançado dos jogadores do suporte principalmente dos corredores e dos três jogadores da frente e o posicionamento mais recuado na linha defensiva mais do que é normal permitiu um raio de ação muito maior por parte dos jogadores do make-up que tiveram uma preponderância fundamental neste jogo nomeadamente João Palhinha mas não destacando como é evidente dentro do golo o Mateus Nunes e o Manuel Lugarte que tiveram muito bem quando entraram e obviamente quando se tem médias desta qualidade sem esquecer o Daniel que também entrou e não falhou um passo de todos os que fez apesar de ter sido menos não podemos deixar de referir que nós estamos muito bem servidos ao nível do make-up e que temos várias soluções e essas soluções e para terminar são o óbvio daquilo que é uma boa gestão do grupo em que sempre que é necessário o jogador entra e consegue ter boas exibições ou consegue potenciar boas exibições nos colegas de equipa João, sei que queres falar também sobre o código de ética dos treinadores Sim, nós estávamos há pouco a falar sobre um tema que a mim é muito querido que tem a ver com a postura do treinador eu já na semana passada tive a oportunidade de falar nisso vou ser obrigado a falar esta semana porque o código de ética se viu há muito pouco tempo é do mês de março é um código de antológico que serve principalmente também para que exista ética no desporto para que siga a lei de bases da atividade física no desporto é algo que serve para todos os treinadores as várias modalidades e o artigo 6 toca aqui num ponto que me parece preponderante no futebol parece que muitos treinadores se esquecem Ruben Amorim não se esquece claramente porque não toca na arbitragem mas o artigo 6 número 3 do artigo 6 tem aqui uma frase que me parece bem apropriada ao tempo e ao momento em que vivemos atualmente que diz que ainda que discorre do seu desempenho o treinador ainda que discorre do desempenho do árbitro deve evitar comentar atuação de árbitros aos juízes em especial diante de órgãos de comunicação social de forma desrespeituosa ou que possa suscitar dúvidas acerca da sua isenção e honestidade dos mesmos portanto se nós olharmos bem para aquilo que é o cenário atual do futebol português se nós olharmos para o conjunto de churrilho que se diz em algumas conferências de imprensa e flash eu parece-me que isto muitos treinadores não leram o código ideológico não seguem aqui uma ética e eu bato semanalmente contra isto porque eu parece-me que por vezes é muito importante nós não esquecermos isto e acho que os treinadores deveriam perder algum tempo a preocupar-se mais com o treino com o jogo com aquilo que é feito tal como faz o Ruben Amorim por exemplo para dar o exemplo mas outros treinadores também o Pepa também se vê muito a fazer isto como outros exemplos que eu posso dar e menos tempo a lançar cortinas de fumo sobre arbitragens sobre mil e um assuntos e preocupar-se mais com as suas equipas e com as análises dos seus jogos Muito bem muito obrigado João também por essa análise e Miguel o Benfica critica e protesta o jogo de handball frente ao Sporting há motivos para isso Eu acho que todas as semanas aqui no Raio X tenho estado a falar sobre comunicados do Benfica já o fiz no básquet no futsal no hóquei no futebol e agora no handball eu não queria não queria adjetivar desta forma mas mas não me está a aparecer outra palavra me parece bastante patética até e triste de vermos o clube reagir assim em qualquer uma das modalidades enfim se este programa fosse diário eu acho que tinha uma secçãozinha que era a reação do Miguel aos comunicados do Benfica porque como digo não é uma coisa apenas do futebol parece que é transversal o que me faz um bocadinho confusão estava aqui a pensar se seriam ou não feito no outro dia quando ganhámos os campeonatos nacional de natação nesse acho que não fizeram mas deve ter sido a única conquista nos últimos tempos que não vi sair um comunicado ainda para mais no caso concreto a justificação que o Benfica apresenta para não ter vencido o jogo parece-me completamente absurda enfim não consigo adjetivar de outra maneira a não dizer que parece-me absurda e sem razão obviamente recordar que a partida no pavilhão João Rocha terminou empatada a 32 golos quanto ao futebol feminino dar aqui uma nota que está na final da taça de Portugal e seria também um prémio para estas jogadoras e equipa técnica voltar a conquistar esta competição quatro anos depois eu acho que os objetivos de qualquer equipa do Sporting tem que ser este o estar presente nos momentos das decisões no caso em concreto e até pela reestruturação que foi feita pelas entradas que existiram até da própria equipa técnica e certas mexidas na estrutura e novos jogadores etc acho que seria um prémio extraordinário para todos e para o esforço que fizeram ao longo deste ano mas como digo acho que o essencial é o Sporting estar independentemente da modalidade de estar presente na fase das grandes decisões estar presente na final da taça de Portugal é estar presente nas grandes decisões e por isso acho que estão no bom caminho agora falta fazer aquela parte final que é sempre importante que é obviamente ganhar a final e ainda uma última nota sobre Aberantes Mendes enfim não o conhecia pessoalmente conhecia-nos uma ou duas vezes mas não não privei com ele mas tenho um amigo que o conhecia muito bem e que o descreveu dizendo que era que era um Sportingista dos sete costados um homem íntegro e sério eu acho que ficamos sempre mais pobres quando desaparece alguém assim ainda para mais alguém que teve anos de dedicação ao clube acho que a certeza que temos é que ficará sempre na nossa memória e que foi enfim acho que estas palavras dizem tudo um homem íntegro e sério e ao serviço do Sporting Miguel muito obrigado obrigado Manuel muito obrigado também e obrigado também ao João Olivença e ao Pedro Azevedo por mais uma participação neste Raios X Sporting que chega agora a fim Música Música Legenda Adriana Zanotto